É a mulher do rapaz aqui, do vizinho. Cadê a sua? Cala a boca! Vem cá, faz a nossa calar! É, mas o Silvio não tá aqui! Se for preciso, nós vamos... Eu vou para dar um cigarro. Eu vou para dar um cigarro agora. Eu vou para dar um cigarro agora. Tá? Vem cá! Chama os outros aí, vem cá! Ih, Demi, aquela mulher é brava, moço! O que? O que? O que, João Domingo? Ei, João Domingo! Só o meu João Domingo apareceram! Não, João Domingo! Meu senhor! João Domingo, não tem trabalho, João Domingo! É, João Domingo apareceram aqui na estrada! É, João Domingo! É! Ei, João Domingo! Eu tenho trabalho, mas eu dormi lá na terra, na terra da vida lá! Olha, João Domingo mesmo! É, João Domingo! É, João Domingo! Você tá bom, João Domingo, Silvio? Ah? Tá bom, João Domingo? E eu tô bem, você? Você tá bom mesmo? É... Silvio tá ficha igual a outro! É! Ficha forte! É! É minha casa aqui! É minha casa aqui! E eu cheguei lá em cima! Hoje, João Domingo, cheguei lá em cima agora! É, João Domingo! É! Cheguei aqui agora, tinha quase... Você tava lá em cima onde, Lani? Adios! 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 Tá lá em cima! Ah! Juvenal! É, Juvenal! É, Juvenal! Diz que tá doente, eu não sei não! Eu não sei não! Juvenal pra lá em cima! Eu não sei não! É, Juvenal, pica na cadeira lá! Trago por lá! E tudo! É, gente minha, Juvenal! Eu não sei não! É! 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 Você tá querendo porco? Tá querendo porco? Não é? É, Juvenal! É, Juvenal! É! 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 É, Juvenal! É! 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 Ele é bom e ruim! É bom e ruim! É bom e ruim! É bom e ruim! Ele sabia que não vai bosta nenhuma! Tá! 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 Ó Silvio! Como é que ele faz quando ele tá brabo? Tá brabo! Ele arranca o capim aqui, ó! Que ele entrou os pares! Não tem jeito aqui, ó! Pra que nesta hora aquela manga não tem nada com o capim! Cadu, Tio? Fazer o almoço, ó! Mas só tem uma coisa! Que o que vem na minha casa é eu, viu! Que o que vem na minha casa é eu! Tá! Sai pros infernos agora que não vai! É arrancando o capim! Que nem do peito! Ush! Nesta outra manga não tem nada! Ô moço, você vai pros infernos! Você vai pra minha casa e eu queimando minha casa! Tá bom? Não é o C, não é o filho do arco! Eu arranca o capim todinho! É mesmo? É! Arranca todinho! O motor sai! Ô moço sai! Ô ô ô! Então não é o meu curto! Eu tinha que ir pra essa graça agora! É djeito! É djeito! É djeito! A tira!? É djeito! É akiira! Ixi! Eu tinha que ir pra essa graça agora! Eu tinha que ir pro inferno! Agora! É! É brato! Chega! E é mesmo nesse... Conselho não mexe meu curto! Eu não mexe ninguém não! Eu não mexe ninguém não! Eu não mexe ninguém! Não! Não, não é trinquei não. Não, deixa-me só que será o que pode ser. Não, 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 já o domingo não, eu estava imaginado, eu conheci o domingo. Você quer ver? Você quer ver meu trinqueioito? Não, não. Você quer ver? Vê, senhor. Você quer ver? Você quer ver? Oh, meu forte, papi. Você quer ver meu trinqueioito? Cadê? Cadê? Ah, senhor? Ah, senhor. Ah, senhor. Ah, senhor. Ah, senhor. Eu tenho uma guixada de água. Eu mato, hein? Ah, senhor. Ah, senhor, o verso 38 dela não está tirando nada, senhor. Eu quero ver. Você quer ver meu trinqueioito também. O meu quarenta e quatro. Ih, tem a cachaça, não faz? Ah, senhor. Ah, senhor. Você quer ver para sair agora? Não, não, não. Calma. 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 Não vamos pegar, não. Ai, ai. Eu mato o teu tipo de bolo. Minha corneta aqui, olha. Eu vou roxar meu trinqueioito também. Eu taquei de bala. Ah, tá? O que eu tenho? Desbarrar o tabu dele. Esse vestimento dele é a minha corneta. Hoje eu trabalho mais Rogério Ineco. É? É, também. Minha tecla. Tá bom em que? Você tá bom em que? De inchada. De inchada. Hoje eu trabalho mais. Você não tá bom de salgueiro igual a ele, não? Eu também trabalho. Hã? Não, 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 não. Menta na faca. O que? Eu não te falo de Rogério, não. É claro, mas... Já me ajudou lá em casa. Não, não, não.